E aqui falou, fez uma pergunta excelente. E por que alguns dos grandes economistas do combate à inflação estão apoiando Lula, junto com Pedro Malan? Eu não entendo isso também. Pergunta excelente da Cida aqui. Eu acho que tem muitas vezes, boa, eu acho que tem uma certa, no meio intelectual, tá, uma questão estética com o Bolsonaro, sabe? Uma, ah, o Bolsonaro é tosco, né? O Bolsonaro fala mal, ele fala como, e ele fala mesmo, como se ele estivesse num churrasco. Acho que esse é até um problema pra ele. Então, existe uma questão estética. Puxa, esse cara, né? Então, eu acredito que a academia e esses economistas têm uma certa aversão ao Bolsonaro, muito mais por uma questão estética do que de essência. E aí é por isso que tem esse apoio ao Lula. É aquele negócio que a gente estava falando ontem, né, Gani? É a questão do saber falar. Porque, por exemplo, eu vejo isso porque a comunidade internacional detesta o Bolsonaro justamente pela forma como ele lida com a situação. e como o Lula já é mais... Político. É, ele é mais político, exatamente. Ele é mais político, então tem essa... E eu lembro também, tirando o Lula e o Bolsonaro, a Dilma também não era tão bem quista pela comunidade internacional, assim. Ela era... Bom, nem aqui, né? Porque ela tinha aquela coisa mais carrancuda, né? E as pessoas não gostavam muito... Agora, a comunidade internacional... Eu fico sempre com o pé atrás quando falo em comunidade internacional pelo seguinte. Porque muitas vezes a comunidade internacional, ela forma a opinião dela baseada em jornais, certo? E esses jornais bebem água da fonte de jornais daqui, como a gente faz também, né? Com os jornais de lá, para se informar. E aí tem muito viés do jornalismo também, que eu sempre bato também nessa tecla. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele às vezes joga a casca de banana ali para ele mesmo escorregar. Eu não acho que é o jornalismo, eu acho que é o veículo. Você tem o veículo, porque você tem a forma como os veículos lidam com cada situação. Você hoje, por exemplo, vê várias emissoras voltadas a, por exemplo, mais à direita, outras à esquerda. A gente estava falando agora há pouco isso. Até a, por exemplo, da Nome aos Bois, a Jovem Pan, por exemplo, é um canal mais voltado à direita. Então, eles apoiam explicitamente o Bolsonaro. O Caio está falando, e não tem jornalista militante? Tem, tem, tem. A questão não é só o jornalista militante, mas é o veículo. Se o veículo, ele permite que você dê a sua opinião ou fale, no caso, por exemplo, um âncora, como acontece, por exemplo, em alguns programas, então você tem uma liberdade maior. Aqui a gente tem uma liberdade maior para falar. Mas a gente não fala aqui, ó, eu quero que você fale bem do Lula ou fale bem do Bolsonaro. Isso não tem aqui. Mas outros veículos têm essa questão. Olha, você tem que falar, porque senão você vai tomar uma piaba de alguém. Por exemplo, quando a gente fala da Jovem Pan, eu não estou falando mal da Jovem Pan, muito pelo contrário. A Jovem Pan, ela tem essa forma de lidar com a notícia e eles aceitam o fato de serem de direita. E é legal porque, pelo menos, não é escondido. É aquilo, pronto e acabou. Mas se você gosta da Jovem Pan, legal, assista. Mas é legal você ver os contrários também, porque aí é que você vai conseguir ver a diferença de posicionamento. Agora, predomina no jornalismo, eu excluo, e os jornais muito ligados ao mercado financeiro, eles têm um pé maior na realidade. Porque não dá muito para você, você está lidando com dinheiro, não dá para ficar falseando muito a realidade. Então, agora, a grande mídia, majoritariamente, é de esquerda. Você tem um livro de um grande acadêmico nos Estados Unidos que faz um trabalho muito bom chamado Left Turn. Recomendo vocês lerem esse livro. Dá para comprar no Kindle, não tem tradução em português. E tem um outro de uma ex-jornalista da Fox, e é tudo assim, baseado em fatos. Eles vão lá, levantam fatos, tal, 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 né, mostrando o viés. How the left, não, how the left destroyed the free speech in the United States. Então, assim, e é mais, essa grande mídia, majoritariamente, é mais simpática à esquerda. Entendeu? Então, é lógico que daí, na comunidade internacional, muitos empresários vão ler por essas grandes mídias, vão acabar tendo uma visão pior daqueles que são mais à direita. Mas eu vejo que tem muita mídia independente boa, né, como também tem esses canais de mercado financeiro, que também acabam jornal de mercado financeiro. Por exemplo, você pega um Financial Times, ele tem que ser mais, mais imparcial, né? Sim, exatamente. Está lidando com dinheiro e tal. Como aqui também.